O seitai enxerga dessa maneira, porque ele faz um exame clínico no corpo inteiro. Então, o paciente que reclama ou das pernas, membro inferior, ou dos braços, membros superior, a dor nunca que está nos membros, nunca está lá. Ela está sempre em outro lugar, na bacia. Então, ou a bacia está anteriorizada, posteriorizada ou lateralizada para algum dos lados. Então, é esse giro na bacia que a pessoa adquire posturalmente, que faz com que os membros saiam do seu local original e aí sim provoca dores no joelho, tornozelo, pé. Tudo isso é provocado pela bacia. Então, primeiro, observa-se a bacia. Depois que a bacia está no lugar, você vem e recoloca o fêmur para colocar. Recolocando, obviamente, você vai ver, eis que surge um pé, olha lá, no lugar certo. Você que morra antes, olha o pé lá, está vendo? Eis que surge, é só encaixar. Encaixou, aí você vai ver ainda, perguntar para o paciente se ainda existe a dor do joelho. Geralmente, acaba a dor do joelho. Mas se tiver ainda a dor do joelho, você pergunta. É do lado, né? Dentro ou lateral? Dentro ou lateral? Se a dor for dentro, você vai bater desse lado, sempre do lado oposto. Se a dor for fora, você vai bater desse lado. No caso dela, é sempre dentro, porque ela sempre sente a dor aqui. Mas eu vou só, não vou nem fazer, pronto, está com dor, é isso. Ou seja, você está apoiando aí os joelhos, né? Bom, apoia o joelho na tíbia. Sim. Eu vou arrumar. Estabilizando, está estabilizando. Estabilizando, estabilizando, a tíbia, porque a junção dos dois eu vou recolocar. Então, a colocação, só para a gente ver bem a colocação. Se a dor é aqui, né? A junção é bem no centro do joelho. Aí você bate aqui, tá? Se a dor for aqui, você foca, ou superior, aí você tem que analisar. Se é daqui, ou daqui, né? Ou da coxa, ou da tíbia. Você vem desse lado. É sempre focando no joelho. Se a dor for embaixo, que às vezes dá dor aqui assim, ou dor superior, né? Ou embaixo do joelho, ou acima do joelho. Se for acima, você vai... É a tíbia. É a tíbia que tem o problema. Então, você vem na tíbia, bem na junção, tá? Não é isso que eu bati aqui, não. É na junção. E centraliza ela, né? Ela tem que estar sempre no meio. Se for do lado superior, né? Se a dor for embaixo, aliás, se a dor for inferior, você vem aqui. Então, recordando. Se a dor for superior, embaixo. Se a dor for inferior, em cima. Então, se for a dor inferior, o problema é no feno. Se for dor superior, o problema é na tíbia. Depende do que aquela pessoa tenha. Mas, geralmente, se alonga primeiro, pode arrumar, vai vir. Você tá, tá? Outro. E, ó, pra alongar. Às vezes, o alongamento já resolve, né? É, não. A maioria é alongamento, né? Ok? Bom.